Olá, bom dia, tudo bem? Hoje vamos plantar aqui nesse alambrado do fundo, né? Vou plantar ali o pezinho do Hora por Nobles que minha mãe deu, né? A gente vai plantar bem nesse meio aqui. Vamos ali fazer o buraco, colocar o fertilizante e aí proceder o plantio lá. Aqui o buraco já feito. Eu vou plantar aqui. Eu vou só tirar o fundo do vaso, né? E vou plantar ali com aquela lateral do vaso. Só pra raiz descer aqui pra terra. Então agora eu vou colocar água, vou colocar adubo aqui no buraco. Depois abrir o fundo e colocar aqui. Já deixa plantar aqui. Então já fizemos a abertura do fundo aqui. Já coloquei aqui adubo aqui no buraco, né? Agora é só a gente plantar ali. Então aqui está o nosso pezinho de Hora por Nobles. Plantado. Colocamos aqui no fundo perto da cerca do alambrado, né? Porque ele vai trepando com o alambrado. Então tá aí. Obrigado, gente, por acompanhar o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Deixe seu like se gostou. Obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.